E olha só, um caminhão bitrem carregado com etanol tombou, pegou fogo e causou explosões por volta das sete e meia da noite de ontem na rodovia Washington Luiz em Santa Adélia. De acordo com a polícia rodoviária, o caminhoneiro seguia no sentido interior para a capital quando perdeu o controle da direção e tombou na pista. Os tanques se soltaram e cada um tombou para um lado da rodovia. Um deles pegou fogo no acostamento e o outro no canteiro central. As chamas causaram explosões, mas apesar do susto e do perigo, o motorista sofreu apenas ferimentos leves. Segundo a polícia rodoviária, a rodovia ainda está congestionada.